Asmirim do CTG, Moacir da Mota Fortes És o resto do assistente, pois deixaste o meu legado E os teus ensinamentos pra sempre serão lembrados Seja na linda cambeia, na dança ou nas tradições Que o amor se faça eterno, sempre em nossos corações Mais um dia que começa e na cantor segue a vida E o papai levanta cedo pra mais um dia de lida Entre domas e alembrados, tanta coisa pra fazer E a piaça da Baixu, já é tempo de aprender Pura e crava o palanque, pra tudo ficar no jeito Depois estica o arame e o alumbra está feito Velho pai, teu braço forte A todos nós amparou Vou ensinar para os meus filhos Tudo que tu me ensinou Meu pai, meu pai Tanto contigo aprendi Se hoje sou alguém na vida Tudo isso eu devo a ti Pai que de homem pra homem Aos filhos mostrou o valor E pra sua filha mostrava A ternura de uma flor Por ser já quase uma moça Em meio a tantas andanças Ali mesmo ela aprecia A sua primeira dança Ensinava para os filhos A um velhador ancestral Tem que se gostar do ofício E entender o animal Essa é a vida do campo E a voz fica por regalo Para enxergar o futuro Sobre o lobo de um cavalo Fica o amor e os conselhos Pois tudo é um aprendizado Para enfim ganhar o mundo Caminhando do lado a lado Meu pai, meu pai Tanto contigo aprendi Se hoje sou alguém na vida Tudo isso eu devo a ti Meu pai, meu pai Tanto contigo aprendi Se hoje sou alguém na vida Tudo isso eu devo a ti Sim Onde improve Min Sol Em Des Música 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 Buenas senhoras e senhores Chegando na sala Elenco de danças, meninos, CTG Moacir da Rota Fortes Trazendo como tema de entrada Meu pai Composição de Juliano Helói e Jardim Filho Como tema de saída Como tema de saída Prece Composição de Juliano Helói e Jardim Filho Coreografias de Tiago Gaviani Grupo sobre a responsabilidade técnica De José Maurício e Loura Cristina Soares Como os senhores da sala O CTG Moacir da Mota Forte Me perguntaram se eu sou gaúcho Está na cara, reparo o meu jeito Eu sou gaúcho lá de passo fundo E trato todo mundo com muito respeito Mas se eu ganho e pisar não falo O meu revolver falo O bússice está feito Mas se eu ganho e pisar não falo O meu revolver falo O bússice está feito O bússice está feito O bússice está feito A chimei, porque cuide Vamos que vamos, Moacir É sapateio, é fandango, é Moacir na sala gurizada Atenção, agora, e cê foi Eu vim pra contar a história de um tapu que já morrei Passando muito trabalho por esse mundo de Deus Anda, roda, o tapu é meu, voltinha no meio, o tapu é teu Anda, roda, o tapu é meu, voltinha no meio, o tapu é teu O tapu é bicho, manso, suca, morreu a ninguém Só tem uma dentadinha na perninha do seu bem Anda, roda, o tapu, da roça, moça, com a mita da perna grossa Anda, roda, um tapão da roça, moça, a mita da perna grossa Eu vim pra contar a história de um tatu que já morreu Passando muito trabalho por esse mundo de Deus Anda, roda, um tatu é meu ponte lá no meio, o tatu é meu Anda, roda, um tatu é meu ponte lá no meio, o tatu é teu O tatu desceu a serra com fama, a velaça tomou Bota laço, tira laço, bota bem a luz de amor Anda, roda, um tatu não cansa o sapatinho, a lua é o bom da dança Na roda o tatu, na canção, sapateado, que é o bom da dança O tatu foi encontrado lá no vaso de Bajé Tem bala e laço nos tentos, eu tava no pangaré Tatu, 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 tatuá, com essa bonita de caixangá Tatu, tatu, tatuá, com essa bonita de caixangá Querido tal, tchau, galsana! Pontificão, galsana e suava! A CIDADE NO BRASIL 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 BALANHO 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 DO CORAÇÃO DO CORAÇÃO Moça que não tem balanhozinha, volta a costurar no chão Balanho, meu bem, balanhozinha, balanho do coração Moça que não tem balanhozinha, volta a costurar no chão E assim se despede o elenco de danças menino do CTG Moacir da Manda Fortes Amigos, eu peço um minuto da sua atenção Para essa reflexão Você disse que a única certeza dessa vida é a morte Mas será que estamos preparados para esse trágico momento? Não chora, ele está melhor, está num lugar onde não existe amor Está no céu, virou uma estrela Ela vai ser sempre teu anjo da guarda Tudo isso ouviremos ao sermos acalentados por pessoas que nos amam A vocês todos, e aqui estão presentes, plateia, jurados Essa é uma homenagem do grupo Mirim, do CTG, o Acir da Manda Fortes A quem partiu, mas deixou saudades A ti, meu velho querido Que joelho do chão, te ofereço Este rústico adereço Trançado de ouro cru E essa frese de Chiru Que reza o trança no dedo Já que não guardo segredos Pra um amigo que nem tu Já que não guardo segredos Pra um amigo que nem tu Te foste como os outros foram Pra um velho par do vale Onde um dia eu tampei Eu quero morrer na perna E um patrão Que nos governa Que por ser tu é Teu amigo Pode ser bueno comigo Ai, na querencia eterna Pode ser bueno comigo Ai, na querencia eterna Já que não fui nem assombra Do que tu foste, velho santo Uma coisa eu te garanto Sempre me ocorre de ti Pois contigo eu aprendi O que é honra e coração E esta chucra tradição Pelo pago onde eu nasci E esta chucra tradição Pelo pago onde eu nasci E esta chucra tradição Pelo pago onde eu nasci E esta chucra tradição Pelo pago onde eu nasci Pelo pago onde eu nasci Pelo pago onde eu nasci